Para desistir, chegar e se iludir O que você tá passando, eu já passei E eu sou feliz Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete no seu coração Promete pra mim que essa feira eu sou uma missão Se encolher pra mulher, supera Se encolher pra mulher, supera Como a crâmica me deu, supera O que você tá fazendo de tapete no seu coração Pra você, isso é amor Mas pra ele, isso não passa de um prazer Se não pega de vida, de sanguíta pra você E você joga a cor Vai! Vai! O que cê tá passando eu já passei e eu sou perdi Se ele não te quer, supera! Se ele não te quer, supera! Ele tá fazendo de dar fé no seu coração Promete pra mim que quer saber você Se mulher pra mulher, supera! Se mulher pra mulher, supera! Mas sinto! Não tá de... Que você aqui! Se deixar o meu dos anjos Eu te ouvir Obrigada pelos ceguinhos Que papai te acampanham Que você beijada Viva pelo carinho e pela compreensão de todos vocês Espero que na próxima vez, se eu não tá O que vocês acham de 30% pra gente tirar todas as chatinhas, amor? Beijo pra todos os socorros Estão na compreensão Espero que eu seja sincero Viu? E vamos fechar a nossa ideia Então, quatro de ceguinhos Não vai precisar se esclarecer, né? Vamos passar só aqui! Jair, sujecer! 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 Jair, sujecer!